Povo de Roma, seja muito bem-vindo ao canal A Roda, o lugar onde você entende sim qual carro deve comprar. E hoje estamos aqui com ela, sim, Toyota Hilux SRX Plus. Como você pode ver por estes paralamas e por essas caixas de roda, o Plus está aí. Mas aqui eu vou te responder se vale a pena gastar aproximadamente 10 mil reais a mais para ter uma Hilux ainda mais off-roader. É, e saiba você também que este aqui é o veículo mais vendido pela Toyota em 2024. Sim, não é o Corolla, não é o Corolla Cross, não é o Yaris, nem a SW4. Este aqui é praticamente o golzinho da Toyota no Brasil. Como ela anda, o quanto ela bebe e se vale a pena sim ter uma Hilux em vez de Ranger L200. Frontier, a Maroc Nova que vem aí, eu te conto depois da vinheta. Vai chegar a este 10 também, hein? Vai pensando aí. Roda, Rei do Gado de Larco, o Homem de Prinópolis. Vai! Mas antes de começarmos a destrinjar tudo o que fizeram para alargar a Hilux, eu preciso te contar sobre algo que você não pode deixar de ter aí na sua casa. O que é? Camisetas e roupas da Insider. Isso mesmo, eu estou aqui com a minha Tech T-Shirt. Sim, uma das muitas opções que você tem aqui no link da descrição. E usando o meu cupom ainda tem 12% de desconto na compra de qualquer produto. Tem pacotes que já tem desconto porque você compra 3 ou 4 camisetas de uma vez. E dá para ter mais desconto ainda com o meu cupom. Essa aqui é a melhor tecnologia têxtil do Brasil. E eu hoje peguei ela diretamente do varal, coloquei e ela desamassou no meu corpo. Além de ser uma importante malha que mantém o seu conforto térmico e também não deixa mancha se você suar durante o dia. Ela ajuda na praticidade e para a minha vida ficar ainda mais dinâmica. Corre lá, tem essa Tech T-Shirt, tem manga longa, tem golem V, tem bermuda, tem underwear. Uma cueca que parece que você está com algodão doce nas suas partes mais íntimas. Não perca mais tempo comprando roupas que não vão durar e que também não vão te deixar confortável. Corre na arroba Insider Store também no Instagram. E o link na descrição, você clica e já vai direto comprar as suas roupas mais tecnológicas que você tem no Brasil. Não é brincadeira não, eu uso todo dia e não consigo usar outra. Bom, agora vamos dar uma olhadinha. O que foi aqui? Aqui não teve muita coisa não? É mudança estética mesmo, assim só essa da presença, né? Porque a bitola está nada mais nada menos do que 14 centímetros mais larga. 7 centímetros de cada lado que podem ser reconhecidos por estes paralamas um pouco mais abaulados. Na verdade, a proteção das caixas de roda não são exatamente os paralamas de metal. E aqui na frente, com esse extenso novo, começa a parecer que ela é mais um baja, mais para o off-road, né? É essa a mesma intenção. Aqui, a tática utilizada foi a mesma que usaram na GR Sport. Aquela que eu andei lá na Argentina. Bom, também ganhou dois centímetros de altura do solo, o que fez com que o ângulo de entrada ficasse ainda mais poderoso. Com a SRX Plus, agora a Toyota tem três níveis de suspensão para a Hilux. A normal da SRX, que não é Plus. A SRX Plus e a GR Sport. Lembrando ainda que ela tenha existência, esse jeitão da GR Sport, não tem os mesmos dotes, né? Na verdade, o sistema de amortecimento é apenas três milímetros mais largo. Tem também uma outra barra estabilizadora ali atrás, que eu já vou contar para você. Enquanto na GR Sport, isso é mais pesado, porque ela sim foi feita para você conseguir desenvolver um pouco mais de velocidade na terra. Mas a SRX Plus já melhorou em algumas coisas e piorou em outras. Mas primeiro, vamos dar uma olhadinha aqui do lado. Ah, como você viu, os faróis aqui são de LED. E as rodas continuam com 18 polegadas, igual na SRX normal. Os pneus também são de uso misto. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Ou melhor, nem tanto ao asfalto, nem tanto à terra. Ela também tem esses parabarros aqui, que são diferentes do que você vai encontrar na Hilux SRX normal. Aqui, o retrovisor continua cromado, mas sanetas cromadas e o estribo também. Outra diferença está aqui, ó. Agora, nesse grande, sei lá o que é isso, um aerofólio, um Santo Antônio, um Santo Antôniofólio, né? Segundo a Toyota, ele ajuda a diminuir as turbulências na hora que você está em alta velocidade e também faz com que diminua o nível de ruído. Será só isso? Ah, nem corre tanto assim. Hum, vem aqui atrás, que aqui tem mais modificações. Antes que a garoa nos abalroe e a chuva chegue sem dó, vamos reparar aqui que a traseira ficou bem alta, né? Aliás, a altura do solo da Hilux SRX Plus é de 32,3 centímetros. Minha mãe de Deus! Mas o que mais impressiona são os 15 centímetros extras da bitola traseira. Isso é muito difícil de acontecer numa mesma carroceria e chassi, né? Que é o caso aqui. Aqui também eles tiveram que fazer um outro esquema colocando os amortecedores pra fora da onde colocam normalmente com a SRX, que não é plus. Isso pra dar um pouco mais de equilíbrio, em virtude das bitolas serem tão maiores assim. Segundo a Toyota, isso melhorou a rigidez no comportamento, no balanço, no pêndulo das curvas em até 20%. E você vai reconhecer, além de obviamente, a não ser que você seja o Geraldo Magela pra não ver como a largura melhorou, você vai reconhecer a SRX Plus pelo plusinho aqui embaixo. É, só isso. Ficou alto, hein, meu? Baixinho não vai conseguir colocar aqui pra subir na caçamba com esse degrau. Continua com essa maçaneta de grama. Parece uma peixeira, né? Parece uma faca. E aqui não temos a molinha pra segurar, nem o amortecedor pra segurar a tampa, que também é bem pesada, cuidando pra não quebrar os seus pulsos. Continua com o protetor de caçamba de série. Capota marítima também é de série na SRX, se eu não estiver enganado. E nada mais, nada menos do que mil litros de capacidade volumétrica e mil quilos de capacidade de carga. Bom, se a Hilux já era considerada um pau pra toda obra no trabalho e também na cidade, por que não? Então, como será que ela vai se comportar agora? Mais robusta? Mais rígida? Sem capotar? Como é que os caras falam? Tombalux? Sacanagem! Bom, muito culpa também dos caras da polícia, né, que ficam chacoalhando pra lá e pra cá. E às vezes tombam, mas é esse lado do 4. E aí a Fuma veio pra Hilux também. Bom, antes de falar de como ela se comporta, vamos dar uma olhadinha ali debaixo do capô, porque eu tenho testes pra contar pra você como ela se saiu com essa suspensão mais alta e esses pneus de uso misto. Vem ver. Mas antes, os fanáticos por técnica não podem me deixar esquecer de quê? Que sim, a Hilux tem freio a disco na traseira agora. Discos sólidos, mas são discos, não são tambores. Muitas pessoas que fazem um off-road mais pesado não gostam muito de disco na traseira, Nossa Senhora! Já vimos essa cena antes, hein, velho? Deu confusão. Meteram ela na lama. Rapaz, o pessoal precisa dar uma engraxada aqui. Mas ela é feita pra isso mesmo. Como eu disse, o pessoal que faz off-road prefere que seja tambor na traseira. Alguns, né? Os mais raizões. Porque às vezes o disco, dependendo da posição ali que tá, a pinça pega em alguma pedra, alguma coisa e acaba danificando o sistema. Bom, um dia a gente traz alguém lá no Você na Roda, experiente em off-road, pra contar um pouco mais sobre essas manhas das pessoas que curtem viver assim, cheias de barro. É, parece que alguém comeu alguma coisa e abriu aqui, sortou, foi embora. De toda forma, estamos aqui com o 2.8 turbo diesel, que hoje já gera 200 cavalos de potência, que é a maior potência que a Haylock já teve com o motor diesel no Brasil. Também 50,9 kgfm de torque a apenas 2.800 rpm, sempre junto do confiável câmbio de 6 marchas automático. E, logicamente, tração 4x4 com reduzida. Hum, e aí, João, o que quer dizer isso aí? Bom, quer dizer que com 2.090 kg, ela fez 0 a 100 segundos no meu equipamento V-Box em 10,9 segundos. Acho que é a Hilux mais rápida que já passou por aqui, será? Acho que é, mesmo com 2.090 kgfm, também estamos vivendo tempos estranhos, frio, no verão. É, 2024 vai ser conhecido como o ano em que o outono, melhor, o inverno não é, o outono caiu em janeiro, barra fevereiro. Bom, de toda forma, tem também que falar um pouquinho de consumo, né? Ganhou mais potência há pouco tempo e consegue fazer 9,2 km por litro de diesel na cidade e 12,6 km por litro de diesel na estrada. No off-road, deve fazer uns 7, 8, né? Precisando da reduzida, mas, rapaz, tá melado aqui. Não tá, não tá puro, não. Melado. Agora vamos dar uma olhadinha lá por dentro, apesar de você já conhece a Hilux SRX, você já vai saber mais ou menos como é o interior deste bólido. com aqueles twitters da JBL e tal, bacana, com aquela manopinha do Popeye. Vamos no banco de trás primeiro, pra relembrar como é dura a vida de quem senta aqui atrás, com todo respeito. Opa, garoinha aumentando de leve. Acumula nas árvores e fica... Bom, fiz isso aqui só pra você relembrar como é o espaço traseiro da Toyota Hilux. Muito porque, pra quem você, você que é novo aqui no canal, eu estou aqui sentado atrás da minha posição de dirigir. Ou seja, eu com mais de 1,90m e incontáveis quilos, até que não tô assim tão mal, mas tô mal. Ah, tô. Mas se você tiver um porte normal, uma pessoa de 1,80m, 1,75m, vai conseguir dirigir, sentar aqui e colocar outra também aqui no banco de trás. Aqui temos saídinhas de ar, mas não temos nenhuma tomadinha pra carregamento. Acredita nisso? Pode acreditar. Ah, aqui os números do... Em metro. De consumo. 9,7 na cidade. Nós fizemos 9,2, não tinha enganado? E 10,6 na estrada. A gente fez 12,4, se eu não tiver enganado. CO2 fóssil não renovável, emissão por quilômetro de 199 gramas. Nota C. Pois é. Olha o meu óculos embaçando. É isso. Bancos vestidos com couro. Belo couro. Bom couro. É aquilo, né? A Hilux não é nunca a melhor em nada, mas também não é a pior em nada. Se você sentar atrás de uma Amarok, por exemplo, vai ver que é pior lá. Se eu não me engano, a E200 também é pior. Temos aqui um descanso de braço. É aquele molão. Sem a travinha aqui, né? E com dois porta-copos ou latas. Vamos lá na frente? Não tem muita novidade com relação a SRX que você que já conhece, mas é sempre bom relembrar. Não é não? Vamos lá. Ah, mas antes, PQPzinho, mãe dos PQPs e plasticão do pagode em todos os revestimentos da porta. E aí vão dizer, ah, esses plásticos duros, plástico vagabum, sei o que. Cara, todos os carros têm que ter plástico para diminuir peso, né? Não tem jeito. Tudo bem, podia pôr um revestimentinho aqui por cima? Poderia. Mas aí não seria a Hilux, velha de guerra, que todo mundo ama, né? Pergunta para o dono de Hilux se ele está preocupado com isso aqui. Se ele vai sentar aqui em cima ou vai morder. Hum, tá. Bom, agora sim. Vamos lá na frente e mostrar com o que ele está preocupado de verdade. Opa! Vamos lá. É, eu sou alto e não preciso usar o estribo para subir. Mas se você não for, pode ser que ele te ajude. Também tem isso aqui, né? Para te ajudar. Airbags laterais de cortina e frontais. E aqui, continua, né? Como eu disse lá atrás. E claro, deixa eu ligar aqui. A vibraçãozinha que só um diesel pode te dar. Trazir perigosa. E aqui temos quem? Quem? Ele. Ele. Eu sou o marinheiro, pô pai. Manoplinha. Quando será que eles vão mudar isso aqui, hein? Será que deve ser mais fácil como peça de reposição, cara? Que não quebra também, né? Pode ser. Manoplinha do câmbio. No Corolla já mudou, né? Na Rally, no SW4 ainda não. Mas se está sendo o carro mais vendido, não vamos mexer com isso, né? Para quê? E aqui também não precisamos tirar um reloginho do Prêmio CSL ou do Gal Rey. Bom, se o pessoal gosta, está gostado. Temos ar-condicionado digital de duas zonas aqui. Bem importante dizer. Aqui temos refrigeração, ventilação, na verdade, dos bancos. Esses bancos furadinhos. Você ouve. Você ouve a ventilação dos bancos. Isso é muito bom. Conforto térmico no Brasil é fundamental, não é mesmo? Pois é. Aqui também temos o seletor de tração, né? High 2 ou alta 4x2. High 4. Na verdade, H. É H, né? Mas é H de alta. High 4. Alta 4x4. E quando você pressiona, você entra na Low 4. Aqui embaixo você pode bloquear o diferencial traseiro. Você pode desligar o controle de estabilidade. Isso é importante. No off-road você desligar. E o Downhill Assistant Control. Deve ser isso, né? Não temos carregador de celular por indução. Que absurdo! 335 mil. Não tem. E essa central multimídia aqui. Bem da mais ali. Bem fraca, né? É, você comparar com a da Range, sai do carro e passa álcool gel na mão. Dói de alta, é pouco carplay. Enfim, é bem completo, na verdade, né? Ainda que seja pequena. Aí você tem aqui os comandos para o som. Sistema. Os comandos para o veículo. Na verdade, assistente de estacionamento. Distância e tal. O radar é aqui. Temos câmera 360 também. A câmera na frente, nas laterais, embaixo dos retrovisores e atrás. Né? Vou botar em pé. Vai sair. Isso. E temos algumas assistências ao volante. Adaptive Cruise Control. Temos. Frenagem e alerta de frenagem de emergência. Temos. Manutenção em faixa. Temos. O ADAS praticamente completo na Hilux. Uma coisa ruim só é que quando eles estão ativados e você queima uma faixa, ao invés de ele trazer só o carro de volta, ele meio que dá uma freada. Dá um sustinho. Não é fácil, não. E temos também o sistema de som JB. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, peraí. Tocando na rádio. Vamos voltar aqui. Pra gente ver se esse som é bom. Vamos na trancha. O Brasil em primeiro lugar. É alto, hein, velho? Twitters. E tem um subwoofer ali. E aqui... Como é que é o nome disso? Médios? Médios? Se você souber, conta pra mim aqui nos comentários. Também tem falantes na porta. Enfim. Sistema de som bem completão. O que não é muito completão é o acabamento, né? Aqui você tem essa costura que parece que foi forrado com couro, mas não é, né? Continua sendo um plástico. É só meter uma linha aqui. Aqui é plasticão também. Não temos paddle shifters. E a regulagem de distância do volante é bem curtinha. Aqui, vale lembrar que o banco do motorista tem ajuste elétrico. E do passageiro, não. E temos um porta-objetos rasinho aqui. Não é dos maiores, não. Tudo que tem aqui não tem forração, né? Não tem uma borrachinha, nada. Você joga assim pra você tacar uma pedra. É. É isso. Você tem o modo de condução eco e o modo power aqui, que vai te entregar todos os 50,9 kgfm e 200 cv de potência. Bom, painel bem simplão. Cluster digital colorido aqui no meio. E conta giros de um lado, velocímetro do outro. Bem à moda antiga. A Toyota começou a colocar agora os painéis digitais, como a gente vê no Corolla novo, né? Na versão alt, se eu não me engano. Ela tem um painel bem bacana lá. É isso, né? Aqui você tem um detalhezinho pra você colocar uma latinha, alguma coisa. Ligar o ar-condicionado no mais gelado e manter a temperatura da latinha aqui, né? No porta-latas. Coisas de japonês. Os Honda também já tiveram isso, somente o Fit. E aqui? Você apertou? Tem a visão 360. Primeiro aqui a da traseira e depois a 360. As laterais. E é isso. Ah! E aqui também tem o botãozinho do ar-la. Né? E tem ar-la. Uhum. Rebatimento dos retrovisores. Uma picape, até considero a importância disso, porque são carros bem mais largos, né? Mas não pode definir a sua compra. Rebatimento dos retrovisores. Pelo amor de Deus! Dois porta-luvas, superior e inferior. E é isso. Bom, vamos andar. Porque isso aqui, você já está careca de saber. Faz um tempão que não muda a Halux. Vamos andar que eu preciso te contar algumas curiosidades dela. Bom, gestor, vamos sair direto aqui do QG hoje. Vou botar meu sentinho de segurança, porque... Bebam água, mesmo se não estiver aquele calor abundante. Bom, posição em D. Saiba que você pode trocar as marchas. Para cima sobe, para baixo desce. Ou de cima sobe, ou de baixo desce. Vamos lá. Freio de mão ainda é a moda antiga. Não é no pé, mas ainda é a moda antiga. Primeira sensação, você se sente mais alto. Mesmo sendo pouca diferença para a Halux normal, aqui você se sente mais alto. Você consegue perceber um pouco mais de... Nossa senhora! E isso também é uma coisa... Então, vou botar o triplo aí para cá. Isso também é uma coisa que... Faz com que você até aceite Ela ser um pouquinho mais dura, né? Te dá uma sensação mais de imponência quando está dirigindo. Mas, cara, sinceramente... Esse 20% a mais de rigidez parece que é mais. A gente passa por algumas situações com os mesmos carros. Com vários tipos de carros nos mesmos lugares. E... A exceção de quando você tem a parte bem lisa do asfalto. Todos os outros momentos você sente vibração e a pancadinha que dá em ranhuras, em valeta, em lombada, em depressão. E, cara, em muita... Sente muito o que está passando lá fora. E chacoalha mesmo, cara. A Halux nunca foi conhecida por ser confortável, né? E sim por ser uma coisa mais rústica. Um carro mais robusto. E não dá, né? Você tem que abrir mão de algumas coisas para ter outras. Essa robustez que a precede é o que faz com que ela seja um sucesso absoluto. Na verdade, em todo o mundo ela é um sucesso, né? Inclusive, na Argentina, muita gente anda de Halux, das mais baratas. É também um dos veículos... Não, um dos veículos mais vendidos por lá, acho que o primeiro lugar, é o Fiat Cronos. Mas, de qualquer maneira, essa trajetória foi construída sendo assim. Não muito confortável e também sem se preocupar muito com a dinâmica. Com essa SRX Plus, a parte da dinâmica já consegue ser aprimorada. Mas a do conforto foi piorada, né? Se você pegar uma rua... Meu, eu desço ali na casa da minha mãe, ele dá para um pé ali. Vinícius Ferreira Alves. Cara, estão recapiando lá, né? Descobriram até... Ai! Cara, aí, qualquer coisinha já... Descobriram lá até que tinha aparelho epípedo embaixo. Da rua. Essa é uma descoberta arqueológica. E... Ah, eles ficam cheios de buracos, né? Primeiro eles fazem a fresagem, depois que eles vão colocando o asfalto e tal. Olha o barulho que faz, como eu falei. Eu vou deixar aqui o controlinho, só para você ver como faz o barulho. Cara, aí você desce aquela rua. Com isso aqui... Mano, a mulher briga com você. A mulher acaba brigando com você. Se você descer um pouco mais rápido. Ou descer dando aquelas freadinhas, sabe? De leve, para o carro ficar ainda mais preso. Meu, chacoalha, hein? Balança, hein? Balança, Brasil! Não foi uma experiência das melhores. E ela estava meio mal-humorada, sei lá por quê. E ficou... Ficou... Ficou meio... Meio brava. Ficou andando assim, né? Em alguns momentos. Em determinadas ocasiões. Mas se você for um cara já acostumado e talhado para as durezas da vida, as cruezas da vida, você até que vai gostar. Para andar na cidade especificamente, não é legal você ficar chacoalhando dessa maneira. Na estrada, melhorou bem. A subida da serrinha também ficou mais na mão. Ela pendula menos, né? Até para você escorregar um pouco de traseira quando está um pouco molhado assim, é mais fácil, né? Porque não tem tanto balanço, não tem tanto pêndulo. E até a direção parece que ficou um pouquinho mais direta. Você sente a melhora na dinâmica, é bem sensível. Não dá para dizer, não dá para andar na SRX normal, entre aspas, né? Sem essas litolas alongadas na frente e atrás e andar nessa aqui e falar, não, está parecido. Não está. É bem diferente. Bem diferente. E é o que eu disse. Diferenças importantíssimas em conforto. Está procurando conforto e esquece, papai. Isso aqui não é para você. E se você está procurando robustez com mais dinâmica, sei lá, né? Às vezes a pessoa anda em fazenda. Enfim, precisa de um veículo que faça um pouco mais de curva, seja mais seguro, vai andar rápido, um pouco mais rápido em estradas de terra e acha que a Hilux não está com esse compromisso com o comportamento. Chegou a SRX Plus. Sempre lembrando que ela só é mais barata do que a GR Sport, né? Que é aquela mais cavalona, até o amortecedor... O tubo é mais largo, né? É um amortecedor com uma bitola maior, né? Desse aqui, com relação à SRX normal, muda que é o fluxo duplo. Ele tem 3 milímetros a mais de bitola. Bitola, bitola não, é de diâmetro, vamos dizer, é, de diâmetro. É, é péssima a geometria. Tem 3 milímetros a mais de diâmetro. Na GR Sport é bem acima disso. Como eu pude comprovar quando andei lá no autódromo de San José, na Argentina. E lá tinha até a SRX normal para comparar com a GR Sport. E a diferença é simplesmente brutal. Não dá nem... Não parece que é o mesmo bicho que só foi melhorado. Aqui sim, aqui parece que é o mesmo bicho que foi melhorado. E melhorou nessas partes e piorou em outras. De desempenho, você já está acostumado com a Hilux. Mas é aquilo. Não chega a ser emocionante. Mas também está longe de decepcionar aquele que está procurando... As virtudes que um motor a diesel pode proporcionar. Uma picape de mais de 2 mil quilos. As saídas não são muito avassaladoras. Mas depois que teve esse remapeamento do motor e passou para 200 cavalos de 50,9 de torque. As respostas em movimento melhoraram bastante. Retomadas, né? Antes, acima de 80, 90 por hora não era tão vigorosa assim. Não era tão seguro você arriscar uma ultrapassagem um pouco mais apertada numa via de mão dupla. Ou, enfim, ou andar e jogar para a esquerda, passar e voltar, sabe, para a pista. Agora, como eu disse já no lançamento, na primeira vez que a gente andou já com essa configuração de 200 cavalos. Agora, a coisa ficou mais para e passo com o que o resto do mercado oferece. A exceção, obviamente, das V6, como Amarok e Ranger. E são diversas concorrentes, óbvio. Daqui a pouco está chegando a Titano aí, né? Não sei como é que vai ser o posicionamento de preço. Ainda acredito que seja bem abaixo da Hilux, né? Que na versão SRX, SRV, SRV, sai por R$290 mil. Eu acho que numa versão intermediária da Titano não vai passar de R$250 mil. Então, ela vai oferecer algumas coisas interessantes. Outro motor mais fraquinho, se tiver enganado, R$190 cavalos, aproximadamente, com R$46 de torque. Enquanto a Hilux tem mais motor, enfim. E tem toda a confiabilidade, todo o status que confere, né? Agora, nesse mundaréu, dá para comparar a Hilux com várias, né? Não com a L200 Savannah que a gente andou esses dias, porque ela é mais voltada ainda também para a aventura, né? Para o off-road, tem rodas de ferro, aqueles pneus bem lameiros mesmo. Mas você pode comparar com a Frontier, você pode comparar com a própria Ranja, com S10, com o que mais? A Maroc, L200, L200 menos a Savannah. L200, na verdade, quem compra uma L200 está afim da L200, né? Porque ela é uma cabine menor, né? Ela é muito mais estilosa e tem muito mais acessórios e itens ligados para quem quer fazer uma trilha mesmo, né? É óbvio, tem as versões... Não estou falando que não tem. Tem as versões mais civilizadas, por assim dizer. Mas acho que se o cara vai atrás da Mitsubishi, ele está querendo essa coisa mais aventura. Olha como borracha, filho. Ele está no modo eco, hein? Tirar do modo eco aqui, eu vou botar no modo power. Não. É, na verdade, você tira do eco. Você põe o power, o eco só apaga e não acende. Ah, não, está aceso ali. O PWR, power. Aí apertou, é um ou outro, não tem meio termo. Você está no eco ou está no power. É, e um preço principalmente, né? Você vai chegar no preço da Hilux. Essa aqui já é 10 mil mais cara do que a Hilux mais cara, sem ser a Gazoo. Então, a Toyota vai encontrando soluções para desafiar os concorrentes que vêm chegando, mesmo com motores maiores, mais tecnologia, entre outras coisas. E a Hilux consegue cercar todos os concorrentes com diversas versões. A GR Sport, por exemplo, é justamente para isso, né? Para que caso alguém venha com uma versão topzona, tipo a Ranger Raptor, que também é outro bicho. Mas você tem um correspondente ali na Toyota, que vai ser até mais barato, óbvio, porque não tem um V6 biturbo, né? E também não tem os dotes de baja que uma Ranger Raptor tem. Mas, para quem olha e é mais conservador, mas dentro do seu conservadorismo você quer uma coisa mais extrema, a Toyota vai lá e oferece. Se você é conservador, não quer uma coisa mais extrema, mas quer mais do carro que você mais gosta, e muita gente que compra Hilux é Hiluqueiro maluco, e ele é muito legítimo mesmo, porque tradição se constrói assim, está aqui, você tem. Você quer só dar aquela impressionada nas cercanias da fazenda? Está lá, SRX. Se você não precisa de tanta coisa, mas ainda quer um visual bacana, está lá, SRX, SRV. Enfim, é um leque de opções que as outras normalmente não oferecem. A Ford já oferece. E pode ser que a Amarok agora, depois do facelift, passe a oferecer também. Versões para todos os gostos. É isso que a gente vai abordar. Vou fazer a volta aqui. Nossa, está pegando um trânsito, hein? O rapaz do caminhão ali na frente, se ele não tivesse saído rápido, ele tinha perdido um trânsito lascado, hein? Pois é. Vou fazer a volta, vou subir a serra de uma maneira um pouco menos crista, e a gente já conversa de novo sobre, especialmente, qual que é a melhor opção nessa faixa de preço aí, entre R$ 330 e R$ 340 mil. R$ 320, R$ 340 mil reais, tá bom? Vamos lá. No momento em que a chuva para de ser uma garoa intermitente e passa a ser inconveniente, eu venho aqui para te dizer que se você já conhece a Hilux, vai gostar da SRX Plus. Mas se você tem uma Hilux, já conhece a Hilux e achava que ela pulava demais, aqui vai pular bem mais. Se você acha que a Hilux é meio molenga, vai adorar o que eles fizeram aqui. Para o meu uso de cidade, eu, sinceramente, não sei se posso recomendá-la. Acho que um pouquinho mais macia fica um pouquinho melhor. Você não precisa ficar correndo com a Hilux por aí, né? De toda forma, por R$ 335 mil reais, aproximadamente, R$ 334 e uns quebrados, eu, para o meu uso, para o jeito que eu gosto de andar, eu teria a Ford Ranger V6. Uma porque conte os cilindros. E outra porque minha coluna já não está lá, aquelas coisas. E minha mulher também odeia ficar andando no carro segurando os gêmeos. É, agora contra a S10 vai vir a nova e a gente não sabe direito como vai ser. Contra a L200, contra a Frontier. E temos que ver como vai vir a nova, a Maroc V6. Eu acho que a Hilux se torna imbatível muito mais pelo que ele aguenta ao longo do tempo do que com o que ela apresenta durante o tempo que você está nela. E com esta bomba. Nós ficamos por aqui, siga-nos nas redes sociais, o meu Instagram é arrobajanacleto, o Instagram do canal é arrobarodatv. Para dúvidas mais profundas, parcerias e parcerias, como essa que eu faço com o Insider Store, cupom para 12% de desconto, tudo aqui na descrição para você economizar e ter a melhor tecnologia têxtil do mundo no Brasil. Mande e-mail para o programa roda arroba gmail.com, tá certo? Vamos andar mais um pouquinho. Será que é o rim? Tá difícil, né, velho? Caralho, pula pra cacete, assassina. Aô!